Não dá pra comparar, não dá pra imaginar o seu grande poder Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz causar o inimigo Jeová, Deus de vida e de vitória Jeová, Deus de paz, Deus de glória Jeová, Deus de paz, Deus de vida e de glória Sua história hoje aqui Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem, vai comendo entregar Faz a nuvem descer, faz a água subir E se ele sobrar, faz envelhecer o fim Ele sempre responde, sempre é meu senhor Perdoa o homem sem Deus e derruba um som Seu braço é capaz de parar o seu pão Esse é o Deus, os deuses, meu irmão Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz causar o inimigo Jeová, Deus de vida e de vitória Jeová, Deus de paz, Deus de glória Jeová, Deus de paz, Deus de glória Jeová, Deus de glória e de glória Jeová, Deus de glória e de glória Hoje aqui Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem, vai comendo entregar Faz a nuvem descer, faz a água subir E se ele sobrar, faz envelhecer o fim Ele sempre resolve, sempre é meu senhor Pega o homem sem Deus e derruba um som Seu braço é capaz de parar o seu pão Esse é o Deus, os deuses, meu irmão Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar Quando manda mensagem, vai comendo entregar Faz a nuvem descer, faz a água subir E se ele sobrar, faz envelhecer o fim Ele sempre resolve, sempre é reunião Seu braço é capaz de parar o seu pão Seu braço é capaz de parar o seu pão Esse é o Deus, os deuses, meu irmão Esse é o Deus, os deuses, meu irmão